Olá, minhas divas e divas da chaturibão, meus amores! Bem-vindos ao Uber da Tatá. Na verdade, nem vai ser passeio. Eu vou conversar com vocês aqui, com o carro parado. Não vou andar, porque eu converso melhor com vocês. Tô na porta do estúdio, né? Na verdade, Espaço Divas, pra quem não sabe. Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui o Espaço Divas. Olha, gente! Que coisa mais linda! Salve o povo de rua, salve os Exus que me acompanham. Que foram eles, né? Que trabalharam em equipe pra esse sonho acontecer. E eu fiquei pensando assim, Ai, gente, eu quero conversar com o meu povo. O que eu vou conversar? Tenho outras coisas pra falar com vocês, mas ainda não é o momento. E aí eu decidi complementar o assunto sobre... Lembra que eu conversei com vocês no vídeo antes? O penúltimo, sobre o cemitério. Então, essa última vez que eu fui, tava aquela sujeirada toda, né? De muita macumba, o pessoal entregando. E eu falo muito sobre a questão da Umbanda consciente, das pessoas preservarem os pontos de força, independente que seja o cemitério, que seja a praia, a cachoeira, sabe? Pra as pessoas terem consciência. E vamos ver se um dia o povo pare pra pensar. Acho que muita gente já está avaliando dessa forma, pensando dessa forma. A gente tem como adaptar, a gente tem como realmente entregar uma bebida sem deixar a garrafa no local. A não ser que você deixe um padê no Alguidar, que você vá no dia seguinte e remover, né? Tirar, pedir licença e tudo mais. Mas a maioria das pessoas, eu sei que não faz isso. Se você faz, me conte aqui embaixo. Eu, particularmente, como vocês sabem, eu já falei diversas vezes, eu não gosto de fazer nada, absolutamente nada, na rua. Nem nos pontos de forças eu gosto de levar as coisas. Só quando realmente é pedido, eu procuro fazer da forma consciente, né? De levar na folha de baroneira, de mamona, essas coisas, frutas, coisas que não vão prejudicar a natureza, de alguma forma. E aí eu contei pra vocês que tinha galinha morta, tinha Alguidar, era farofa, farinha, tudo espalhado. Mas era assim, jogado, né? Enfim, eu fiquei assim, um pouco chateada, triste, porque isso fica feio pra nossa religião, né? A pessoa, às vezes, vai ali, passa por ali e a interpretação que tem da nossa religião é fazer essa sujeirada. Inclusive, uma pessoa comentou no vídeo, falando, é por isso que eu não gosto dessa religião. E eu respondi a essa pessoa, o que você está fazendo aqui nesse canal, então, né? Então, assim, se a pessoa não gosta da religião, está aqui no canal, enfim. Acho meio estranho. Mas esse ponto, a gente realmente tem que ter consciência, sabe, gente? E pra complementar esse assunto, eu vou trazer uma outra história. Uma outra história que, duas semanas antes, eu precisei ir nesse ponto de força pra fazer um agrado pra Dona Padilha, que ela me pediu, em prol... da onde eu estou parada aqui, ó, do Espaço Divas. Que era algo que eu não esperava. E depois eu vou contar detalhes pra vocês, porque pra mim, é... É muito emocionante. E um passo individual com ela. Eu vou explicar depois com mais carinho pra vocês. Só que eu não vou entrar nesse detalhe ainda, porque eu não tenho autorização. Então, eu vou contar pra vocês que na... Na... Semana anterior, duas semanas antes, eu tive que ir lá conversar com ela, porque ela me pediu algo simples. Eu não vejo problema de você deixar flor. Seja no mar, seja num ponto de força lá do cruzeiro, na cachoeira, enfim. Né? Ok. E aí, eu fui lá, ela pediu um elemento simples. Eu falo, gente, a espiritualidade trabalha na simplicidade. Você não precisa, às vezes, daquele banquete gigantesco pra algo acontecer. Às vezes, uma vela, um elemento simples que a entidade pede, ela trabalha muito. E eu vou provar pra vocês no próximo vídeo, tá? Eu tô entrando nesse assunto porque eu gravei um Reels, né? Contando sobre a minha prima, que ela não tem religião alguma. E eu vou colocar esse Reels aqui pra vocês, que eu vou contar outra coisa que aconteceu lá no cruzeiro. É... Com essa minha... A minha mesma prima, tá? Solta o Reels que eu coloquei. Eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu essa semana pra vocês entenderem que mediunidade e espiritualidade não tem nada a ver com religião. Essa semana, eu chamei minha prima pra me acompanhar, pra resolver uma situação. E ela não tem religião nenhuma. Não frequenta nada, absolutamente nada. E no final do que eu tinha pra resolver, pegamos um cafezinho na recepção. E eu, de tabanada, derramei o café todo em mim. Não me queimei, né? Ainda bem. Só que ela virou pra mim e falou o seguinte. Você colocou os cafés dos seus pretos velhos? Aí eu parei pra analisar e eu falei, Gente, hoje eu firmei todo mundo. Hoje eu saí de vela, cuidei de todo mundo, dos ibais, dos assentamentos, dos exus, povo cigano, navalha. E tinha esquecido dos pretos velhos. Eu falei, como é que você sabe de uma coisa dessa? Aí ela falou, não sei, me deu vontade de te falar. Nunca julgue um livro pela capa. Então, eu só coloquei esse riso lá no Instagram. E teve gente falando assim, Ah, mas foi coincidência. Nem tudo é espiritualidade. Gente, é pessoa que não tem religião nenhuma. E pra mim não foi coincidência. Eu entendi o recado, né? Se eu fiz o agrado de todos os que eu cuido, e esqueci dos pretos velhos, foi uma forma de lembrar. Ei, lembra da gente aqui também. Enfim, depois foi feito, com muito carinho. E ok. E teve ainda outra pessoa que chegou a comentar assim, Se essa mensagem veio para ela, não era pra você, era para ela. Como se a pessoa não cultua preto velho? Ela não sabe nem o que é preto velho. A pessoa tem noção nenhuma. Então, a mensagem foi que temos mediunidade. Todos nós temos mediunidade. Independente de religião, independente de crença. Cada um dentro do seu entendimento. Às vezes, a forma de se expressar é diferente, mas também é uma forma de revelar. Até na igreja, tem revelações. A última vez que eu fui na igreja, a revelação que eu tive é que me via com um buquê de rosas e amarelas agradando. Não foi esse termo, mas que eu estava presenteando. E aí ficou meio vago aquilo ali pra mim naquela época. E hoje eu entendo que foi a primeira entidade que veio da esquerda, foi a dona Mulambo. A dona Tata Mulambo, e ela gosta de rosas e amarelas. Então, ali já era um sinal e era uma revelação, é uma mediunidade de forma diferente dentro da religião. Eu estou enrolando, gente, mas o que eu queria contar, né, que essa é a minha prima, eu fico impressionada, porque ela tem muita mediunidade mesmo. E, duas semanas antes, eu estive no cemitério, lá pra no Cruzeiro das Almas, e estava tudo tão limpinho, tão organizadinho, tão bonitinho, que, olha, que energia gostosa. Eu vou entrar em detalhes mais na frente sobre esse assunto. Só que essa mesma prima, ela me ligou pra contar que sonhou comigo de domingo pra segunda, porque eu fui na segunda meio-dia, né, que é a hora que a gente trabalha mais ao meio-dia, pra quem não sabe, tá? E aí, especificamente, na segunda-feira, é o dia que a gente cultua a energia de achuta mais forte, mais potencializada. Não que eles só trabalhem na segunda-feira, mas eu escolhi na segunda-feira. Foi pedido que fosse na segunda-feira e eu fui, tá? E aí, estava tudo tão limpinho, tão fofinho, tudo, gente, que energia gostosa que estava lá. Aí eu fui com uma pessoa, vou explicar depois, mais na frente, é que eu fico louca pra contar logo, gente, eu sou muito ansiosa, mas eu não posso, de verdade. E estava muito limpo, né? E essa minha prima, além dessa questão do preto velho que ela falou do café, que fez total sentido, que realmente era isso, ela sonhou comigo de domingo pra segunda que o pai dela, que é meu tio, né, carnal, que já desencarnou, ele estava lá no cruzeiro limpando, organizando tudo pra alguma coisa que ia acontecer. Ela sonhou, só que ela estava nesse sonho, também lá no cemitério, e ele abraçava ela dizendo, vai dar tudo certo, que querendo ou não ela trabalha aqui comigo, gente. Então eu já dei uma palinha mais ou menos do que eu vou falar depois, tá? E eu achei incrível, porque esse meu tio, ele está enterrado ali, nesse cemitério. Então, eu senti uma energia tão gostosa quando eu fui e me senti acolhida também pelo meu tio, desencarnado, porque ele, como espírito, ele preparou, não que ele fosse assim, não se materializou, né, gente, de ir lá limpar, passar a vassoura, eu espero que vocês estejam entendendo. Então ele preparou a energia antes de chegar lá. Então, eu não acredito em coincidências nessas questões espirituais, eu acredito que existem propósitos, missões, né, quando a gente desencarna, alguns, né, trabalham pra um lado, trabalham pro outro, trabalham de outra forma, e ela via ele com a roupa de funcionário ali do cemitério, limpando, organizando ali aquele espaço onde eu ia fazer o que eu tinha pra fazer. E, de domingo pra segunda, eu estava organizando tudo que eu precisava levar, né, principalmente as folhas, acho que foi de mamona, enfim, as coisinhas que eu precisava levar, estava organizando. Então, enquanto eu estava organizando, o espírito do meu tio, que está enterrado no mesmo cemitério, foi lá preparar energeticamente, né, vamos falar claramente, a energia do local. E, realmente, aconteceu tudo incrivelmente que eu fico querendo contar, gente, mas eu vou contar mais pra frente, porque envolve também outra pessoa da qual esteve comigo nesse dia, tá? Então, assim, a minha prima quase, eu falo pra ela, minha macumbeirinha é de estimação. Ela fica rindo, porque ela não é da Umbanda, ela não é do Canublé, ela não tem religião nenhuma, mas ela tem uma mediunidade, assim, surreal. Então, agradeço, né, assim, em espírito ao meu tio, que já desencarnado, de alguma forma, fez parte também dessa conquista que é o Espaço Divas, que foi o propósito disso. E o resto eu conto depois, gente. Eu não sei se ficou bagunçado o bate-papo aqui com vocês, mas eu não sei se vocês acreditam dessa forma, eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, se vocês acham que é uma tremenda bobagem isso que eu tô falando. Eu queria saber a opinião de vocês, porque eu gosto de ler os comentários. Quando eu tenho tempo, eu interajo com vocês nos comentários, mas às vezes eu não tenho tempo, eu só leio, se eu dei coração é porque eu li, tá? Eu gosto realmente de... eu faço o máximo que eu posso pra interagir com vocês, mas eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que eu fico realmente sem tempo de dar atenção pra tudo que eu faço, gente. É Instagram, é YouTube, são os jogos, é o estúdio, divas do Axé, eu tô indo agora buscar a mercadoria que era pra chegar ontem e não chegou. Então, assim, o nosso bate-papo aqui no canal sou eu, tá? é a minha essência, é a minha experiência, que por mais que para alguns não faça muito sentido, né? Ai, que besteira ela vir falar isso, nada com nada, não acrescentou em nada na minha vida, não acrescentou na vida de ninguém. Então, ela não assiste, entende? Então, sim, aqui eu sou eu e eu gosto de conversar com vocês assim como se fossem amigos que estão aqui do meu lado, sentados, conversando do meu jeito e esse é meu jeito, não tem máscara, não tem fingimento e é isso, gente. Então... era isso que eu queria contar o meu tio esteve um dia antes, na véspera, preparando o que, de fato, se concretizou. E essa concretização eu vou contar para vocês talvez no próximo vídeo. Se Padilha permitir, porque eu estou dependendo dela aí, né? Cada um está trabalhando dentro de uma área aí, então tem que perguntar para ela se já está na hora, se eu posso, enfim. Mas se não puder, eu trago outro assunto, mas ainda venho contar para vocês, porque tem detalhes extremamente importantes para contar para vocês que vão agregar na vida de vocês, tá? Ai, gente, eu fico doida para falar, mas eu não posso. Senão vai perder a graça, porque vai ter um foco específico sobre o que eu vou falar, tá? E uma grande lição para a maioria das pessoas que me acompanham aqui. É sobre isso. Um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!